Olá turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Esta semana nós iremos tocar uma música do Luiz Gonzaga chamada Asa Branca. Você conhece essa música? Já ouviu falar de asa branca? A música é mais ou menos assim, só vou cantar um pedacinho, tá? Quando lhe a terra ardendo. Essa música fala do sofrimento das pessoas e da asa branca no sertão. A asa branca é um pássaro que se parece com uma pomba, tá? Então, essa vai ser a música que a gente vai aprender a tocar e cantar. Na verdade, para aprender a tocar, a gente vai trabalhar o ritmo nessa música. Então, o que vocês podem fazer? Podem marcar o ritmo com a palma, podem marcar com um tamborzinho, com um copo, com uma latinha. Qualquer objeto que der, até com a tampa dá para fazer. É só marcar o ritmo, enquanto eu vou tocando a música com alguns instrumentos diferentes, que vocês irão ver no vídeo. Ok? Vamos para a aula? Então, vamos lá. Quando olhei a terra dentro, Eu perguntei, ó Deus do céu, Pai, por que tamanha a gente é sã? Eu perguntei, ó Deus do céu, Pai, por que tamanha a gente é sã? Que braseiro que fornaia, tem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de serri, meu alazão. Então, é mesmo a asa branca, bateu asas no sertão. Então, se eu disse adeus, rosinha, guarda contigo, meu coração. Então, se eu disse adeus, rosinha, guarda contigo, meu coração. Hoje, longe, muitas levas, numa triste solidão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, Eu te asseguro, não chora em mim, eu voltarei de meu coração. Eu te asseguro, não chora em mim, eu voltarei de meu coração. Hoje, longe, muitas levas, numa triste solidão. Espera a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Espera a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, Eu te asseguro, não chora em mim, eu voltarei de meu coração. Eu te asseguro, não chora em mim, eu voltarei de meu coração. Valeu, galerinha! Até mais, até a próxima!